Outra dica de movimento, é o quinto movimento do Tio 13 que vocês estão fazendo, a gente treinou aqui também, durante as aulas, o gol é o que tem a mais dificuldade do pessoal a fazer, o gol do Tio 13 é um inimite em cana, lembre-se disso, passo pra frente, gira, certo? Passo pra frente, faz o Tio 13. Utilizando o Tio, quando for dado o passo pra frente, vai puxar o Tio, a mão direita vai quase na ponta, deixa uns 30 centímetros na ponta do Tio, dá o passo pra frente, joga a parte posterior pra frente, mantendo inclinada, faz o Tio 13 com essa parte da flecha, o Tio 13 inclinada, ela serve pra fazer a defesa. Sendo feito isso, a mão esquerda vai fazer o Tioji, falando na posição do Tio, nessa posição aqui, vou fazer de frente, vai puxar o Tio, passo, leva a parte de trás, a parte posterior do Tio pra frente, mantendo a inclinação, faz o Tio 13. Frente, a mão esquerda vai empurrar o Tio pra baixo, girando e parando na posição do Lassou, nessa posição aqui, ao lado do rosto, contorvelo pra trás, não pra frente, mantendo o contorvelo pra trás, fica na posição do Tio Manho, certo? Uma dica aí no quinto movimento do Tio 13, tá ligado? Uma dica aí no quinto movimento do Tio 13, tá ligado?